Vamos lá, vamos seguir agora para a nossa discussão de política, trazer a informação qualificada da política, os bastidores. O Rose, a gente teve uma reunião importante na Assembleia Legislativa do Amazonas, nessa segunda-feira os deputados se reuniram para discutir e debater alguns assuntos, entre eles a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vai explicar aqui direitinho para o nosso público. Teve também a questão de um préstimo, que vamos falar sobre isso também, e segurança pública. Mas vamos dividir aqui, eu queria que você começasse, se possível, por favor, com essa questão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que foi discutido em relação a isso? Olha, na verdade, os parlamentares estão discutindo as emendas. Você sabe que existem as emendas impositivas, já configuram a indicação de execução do orçamento por parte dos parlamentares. Eu acho que é cerca de 7 milhões para cada um deles. Eles podem indicar onde o governo deve executar essas emendas. Isso assiste a todos os deputados, tanto de situação quanto de oposição, muito embora os de oposição digam que não sejam atendidos, que demora muito a execução das emendas deles. Mas é uma garantia da lei, acho que foi aprovada em 2016, se não me engano, ainda no governo Melo. E agora eles passaram a discutir que exista também, que haja uma adequação na Constituição do Estado do Amazonas, que se aproxime do que já previsto na Constituição Federal e que também haja previsão de emendas de bloco, emendas de bancada. Os valores me parecem que serão menores que as emendas individuais, mas eles querem essa garantia e, digamos assim, participar de um bolo maior na indicação desse orçamento. Opa, acho que a gente perdeu o contato com a Rose aqui, é isso? A internet deu uma trollada na gente aqui, vamos tentar restabelecer aqui? Agora sim, estamos de volta. Vamos lá, Rose, deu uma travada aqui, vamos continuar com o seu pensamento. Entrou uma ligação aqui, eu tive que desligar e voltamos, mas vamos lá. Então, assim, vai ser apresentada uma emenda à Constituição do Estado e me parece que ela será apresentada por todos os 24 deputados de oposição e de situação também para que haja essa alteração e que eles também participem de um espaço maior, de um contexto maior nessas emendas aí ao orçamento que é executado todo ano pelo Estado. Muito bem, tá? Então, a primeira parte da reunião, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos avançar um pouquinho, Rose, teve também discussão... Ah, sobre a LDO, só para acrescentar sobre a LDO, eles devem entrar em recesso depois da quinta-feira, se não me engano, acho que é o último dia de sessão. Então, a LDO deve ser votada esta semana aí, lá na Assembleia Legislativa. A gente precisa ter atenção. Eu acho que algumas questões que geralmente são colocadas como pressão sobre os deputados na reta final da aprovação da LDO, desta vez pode ter um desfecho diferente. A gente vai trazer mais informações sobre isso ainda esta semana. Bacana. Só para a gente ressaltar aqui, esclarecer direitinho para o nosso ouvinte, pode estar um pouquinho confuso aí, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte em relação ao orçamento que vai ser utilizado pelo governo do Amazonas no caso da Assembleia Legislativa.